E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para a Tzeile Fernandes. Morava em Contagem, Minas Gerais. Há seis anos está morando nos Estados Unidos. Deixou uma mensagem maravilhosa para a gente no nosso canal. Muito obrigado! E essas mensagens são muito gratificantes para a gente. Muito obrigado, pessoal! Mas iniciando a nossa receita, hoje nós vamos fazer um arroz de costela, que é uma maravilha. Uma costela selecionada do sabor da carne gourmet. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, compartilhar os nossos vídeos, que isso é muito importante para a gente. E deixar aquela mensagem maravilhosa. E não deixar de nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então, vamos aos nossos ingredientes. Duas folhas de louro. Sal a gosto. Uma colher de sopa de páprica defumada. Pimenta do reino moída a gosto. Tomilho fresco a gosto. Duas cabeças de alho. Água para o cozimento do arroz. Uma latinha de 350 ml de cerveja preta. Duas cenouras média picadinha. Então, pessoal, iniciando a nossa receita. Primeiramente, nós vamos temperar a nossa costela. Aqui nós vamos estar utilizando o sal. Vamos colocar uma pimentinha do reino. A gosto, tá pessoal? E vamos misturar. Vamos misturar bem. Aqui nós vamos temperando e depois, durante o cozimento, nós vamos acertando o ponto do sal. Ok? Podemos colocar mais um pouquinho de sal. Misturar. E já deixei, pessoal, uma panela ao fogo. Então, nós já vamos passar para a panela. Porque o que nós vamos fazer? Selar e deixar essa costela bem dourada. Antes de levar para a pressão. Então, vamos lá. Eu já deixei um pouco, com um pouco de banha. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Aqui nós vamos deixar a costela dourar, bem douradinha. Aí a gente continua. A nossa... Nosso preparo da nossa costela, do nosso arroz de costela. Ok? Então, agora nós vamos deixar dourar com tranquilidade. Aí nós voltamos. Vamos lá. E então, pessoal, a nossa carne já está bem douradinha, bem fritinha. Agora nós vamos apagar o fogo e reservar a nossa costela. Por quê? Porque nós vamos continuar o nosso preparo na panela de pressão e depois nós vamos voltar para a nossa panela de ferro. Ok? Então, agora nós vamos reservar e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, agora vamos iniciar o preparo do cozimento da nossa costela. Vamos colocar na nossa panela de pressão a banha. Aqui nós estamos utilizando uma banha de porco de primeira qualidade. Vamos colocar o nosso alho. Pra dar aquele sabor especial. E vamos colocar a nossa cebola. E vamos fritar o alho e a cebola. Ó, que maravilha, pessoal. Pessoal, aí vamos deixar a cebola ficar bem transparente para continuarmos colocando os nossos ingredientes. Vamos lá. Então pessoal, cebola já douradinha, bem transparente. Agora nós vamos acrescentar os demais ingredientes. Vamos colocar a cenoura picadinha, vamos acrescentar aqui o tomilho fresco, que vai dar um aroma especial na nossa receita. Vamos colocar as folhas de louro, vamos colocar páprica defumada, que vai dar um sabor especial à nossa receita. Vamos dar uma misturada. E já vamos acrescentar aqui também o nosso tomate, o nosso tomate picadinho. Olha que maravilha pessoal. Olha. E aqui agora nós já podemos acrescentar a nossa carne. A carne que nós já deixamos reservada, que já está douradinha. Já podemos colocá-la dentro da nossa panela. Ok? Vamos colocá-la toda aqui. E vamos acrescentar os líquidos. Então vamos lá. Então pessoal, já colocamos todas as costelas aqui na nossa panela. Olha aqui, estamos dando uma mexida para absorver todos os temperos. Podemos colocar um pouquinho do sal. Mais um pouquinho do sal. Agora vamos colocar a nossa cerveja preta, que vai dar um sabor especial na nossa receita. Olha pessoal, que maravilha. Agora vamos mexer de novo. Olha que maravilha. É uma explosão de sabores pessoal. É uma maravilha. Agora vamos completar com água. Olha. Aqui nós vamos cobrir a nossa costela com água. Então vamos completar a nossa receita. Vamos lá. Olha. Uma quantidade boa. Cobrimos a costela. Está vendo? Damos uma mexidinha aqui só para assentar a costela junto aos temperos. E agora? Agora nós vamos tampar a nossa panela. Vamos tampar a nossa panela. E quando começar o chiadinho, nós vamos contar de 40 a 50 minutos. Porque eu quero essa costela bem desmanchando. Eu quero ela bem cozidinha. Então vamos lá. Então pessoal, tirada a pressão da nossa panela, observem que maravilha. Olha aqui. Toda saindo do osso. Olha que costela maravilhosa. Agora o que iremos fazer? Iremos separar a costela, desciar ela grosseiramente e o caldo nós iremos aproveitá-lo para o cozimento do nosso arroz. Então o que nós vamos fazer agora é retirar as nossas costelas, ó. Novamente. Nós vamos retirar as costelas e reservar. E o caldo também reservado. Tá bom? Então vamos lá. Então pessoal, agora nós vamos grosseiramente, nós vamos colocando os pedaços de carne sobre a nossa bancada. E o que nós vamos fazer agora? Aqui nós vamos picar grosseiramente, ó. Ó, grosseiramente a nossa carne. Tá vendo, ó. É desfiando. Porque ela tá bem cozidinha, ó. Observe. Então aqui nós vamos estar desfiando. E essa pelanquinha aqui, ó. Esse corinho, nós vamos descartando também, tá bom? Ó, isso aqui a gente descarta. Então nós vamos desfiando toda a nossa carne agora. E aí a gente volta. Vamos lá. Então pessoal, carne desfiada. Olha que maravilha. Olha a cor, que maravilha. Agora o que nós vamos fazer? O caldo reservado. Agora nós vamos bater esse caldo no liquidificador, pra ele enralecer um pouquinho, porque ele tá bem grossinho. Então nós vamos colocar aos poucos aqui, ó. Observe, ó. Ele tá bem cremoso, tá vendo? Ó. Aí nós vamos bater agora no liquidificador. Ó. Vamos tampar o nosso liquidificador. E vamos bater. Essa quantidade. Observe agora. Que eu vou colocá-lo de novo. Ó. E aqui agora nós vamos engrossá-lo. Ó. Nós vamos enralecer com a água quando estivermos cozinhando o nosso arroz, tá ok? Então vamos lá. Então pessoal, aqui agora na panela que nós fritamos aquela costela, nós vamos colocar mais um pouco de banha. Vamos colocar o nosso alho, ó. Aqui nós vamos torrar o nosso arroz. E vamos dourar esse alho. Porque aqui nós vamos fazer o cozimento do nosso arroz de costela. Olha que maravilha, pessoal. Então, vamos deixar dourado aqui um pouquinho e voltamos. Então pessoal, observe o nosso alho. Já tá torradinho, ó. Douradinho. Agora vamos colocar o nosso arroz. Aqui nós vamos colocar... O nosso arroz. Nós estamos usando quatro medidas, quatro xícaras de arroz. Agora nós vamos torrar um pouco o nosso arroz aqui, pra ele absorver o sabor do alho. Observe, ó. Vai ficar um arroz maravilhoso, pessoal. Aqui ele já tá com aquela borrinha da costela. Aquele caldinho da costela que ressecou e ficou no fundo da nossa panela. Olha que maravilha. Olha que maravilha que vai ficando. Nosso arroz torradinho. Olha, pessoal, que maravilha. Aqui nós já podemos colocar a nossa costela. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Agora vamos misturar. Olha, que aroma maravilhoso. Agora, o que nós vamos fazer? Acrescentar o nosso caldo. Ó, nós vamos colocar o caldo. Vamos mexer. Pra absorver todos os sabores. E já vamos colocar água. Porque a água que ajudará no cozimento. Ó. Ó. Vamos mexer aqui, ó. Pra água. Misturar os ingredientes, ó. Olha, pessoal, que maravilha. Aqui nós vamos colocar mais um pouquinho de água. Ó. Ó. E aqui em fogo baixo, nós vamos cozinhar esse feijão. Ó, esse arroz. Esse arroz de costela, que é uma maravilha. Ok? Então agora, nós vamos deixar cozinhando. Nós vamos observando o ponto do cozimento. E voltamos. Então, pessoal, olha o nosso arroz, como que tá ficando. Olha que maravilha. Um arroz molhadinho. Agora aqui, nós vamos dar um acabamento com uma cebolinha. Ó. Que maravilha. Olha que prato maravilhoso. Aqui eu tô usando cebolinha, mas você pode usar salsinha. O cheiro verde que você acha melhor. Ok? Agora, nós voltamos montando o nosso prato e degustando essa maravilha. Vamos lá. Então, pessoal, prato preparado. Aquela melhor hora. Olha. Um arrozinho mais molhadinho. Observa. Olha que maravilha. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos o nosso prato. Que maravilha. Que bom apetite. Então, pessoal, o que acharam na nossa receita? Este arroz de costela, ele é divino. Ele é maravilhoso. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber novas receitas. Que isso é muito importante para a gente. E deixe o seu comentário, sua sugestão de receita. Que também é muito importante para a gente. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?